Sejam bem-vindos a mais um episódio do Suformascast, o podcast da Suformas para falar sobre confeitaria, empreendedorismo e sustentabilidade. E hoje, sobre filosofia, André. Hoje nós vamos falar sobre filosofia, não filosofia vã, mas uma filosofia aplicada principalmente, André, ao ser humano, ao empreendedor. A gente quer falar hoje do seguinte, cara, o que uma pessoa precisa ser e pelo que ela precisa passar, André, para ser um bom empreendedor. Ou seja, a gente vai falar com você hoje. A gente vai falar com você, com a gente, com as nossas experiências. Aproveitando, André, aqui é o nosso gerente comercial da Suformas. Amigo, nas horas vagas e também no trabalho, né, André? E esse cara, nas ironias da vida, né, André? O cara é muito irônico. É. O que você tem a dizer sobre isso? Eu tentei pensar numa frase irônica para parecer se eu estava sendo irônico ou não e não veio, tá, gente? Então, muito, muito, muito... Eu ia falar boa noite, já é noite. Exato. Sejam muito bem-vindos. E aqui do meu lado está a Shirley, host do podcast. Olá. Nossa gestora de comunidade lá na Suformas, lida com os influencers, lida super querida por eles, até inclusive tenho visto vários elogios seus, tá, Shirley? E a host aqui do nosso podcast traz as piadas, às vezes com graça, às vezes nem tanto, às vezes duvidosas, mas está aí sempre constante, né, Shirley? Eu até acho que o meu trabalho é o mais legal, então por isso que me motiva a ser, assim, tão divertido. Tem feira esse ano, hein, Shirley? Tem feira esse ano. Nossa, as feiras eu estou contando os dias já, hein? Não só eu, né? Todas as minhas meninas, meus meninos também já estão contando com elas. E aqui a gente tem o Fernando Monteiro. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer em estar aqui, cara. Fernando Monteiro, além de amigo de longa data, né, Fer? Sim. O Fer, ele é diretor da BestSide, é produtor... Filmmaker... Editor... Editor... Esse cara é um talento atrás das câmeras, meus caros. Fala aí, Fer. Quando você inventa de fazer algo, você tem que meter a mão na massa, né? Com certeza, cara. Eu estou aqui, eu acho, por causa que talvez faça sentido. E hoje magro, né? É. No processo, né, cara? Ele está passando por um desafio, né, Fer? Um desafio aí de... Explica o maior da minha vida. Explica um pouquinho pra gente. Cara, é que assim, eu me perdi em algum ponto da vida e engordei demais, assim. Só que eu descobri quando eu tirei a barba, né? Decidi por um bigode um dia. Falei, ah, vou por um bigode. E, cara, virei tipo o sargento pincel do escritório. Nossa! Aí eu fui muito zoado. Falei, cara, chega. Realmente eu vi que eu tinha dois queixos já. Falei, não dá mais. Falei, agora eu sou só de raiva, velho. Eu vou, tipo, emagrecer e vou ficar forte, como eu sempre quis. E vou subir num palco pra coroar esse processo. Vou virar fisiculturista. Estou no processo faz cinco meses só. Então, olhando assim, parece que não é possível. Mas a ideia do objetivo é esse. E espero chegar lá. Mas isso é legal, cara. Legal, cara. Esses desafios são massas. É um baita desafio, hein, cara? Não é só a questão física, né? Tem a questão ali da superação e tal. É tipo, ah, eu quero ser um maratonista. Não é só você correr e treinar a corrida. Cara, tem o sono, tem a alimentação, tem tudo que envolve, né? Exatamente. E, particularmente, é um desafio que eu queria encarar, porque eu sempre tive dificuldade em persistir nos projetos. Ah, dava três meses e eu desistia. Ou se era difícil eu abrir a mão. E esse eu acho que é o maior, porque, cara, como envolve total, assim, você se dedicar 100% a isso o dia inteiro pensando naquilo, eu falei, cara, eu preciso moldar a minha mente pra conseguir fazer isso. Se eu conseguir vencer essa, cara, acho que nada mais me para. Você educa a mente, né, cara? Exatamente. Isso vai pro trabalho, vai pra qualquer outra coisa, cara. Exatamente. Sem contar que o esporte ainda refrigera um pouco o cérebro, libera algumas substâncias ali que ajudam em tudo, né? Produtividade, humor e tudo mais. Bom, meus amigos, o meu nome é Anderson, sou um cofundador da Suformas, dirijo a parte comercial e a parte de marketing, e tô me divertindo muito fazendo esse Suformas Cash, cara, tô gostando demais, assim, porque eu sou aqueles crentes mesmo nesse instinto colaborativo, sabe, cara, social. Eu acho que a gente tem que compartilhar, porque a gente passa tão pouco tempo aqui nessa terra, se você ainda retém o que você aprende, se você retém o que você sabe, pô, o que você deixa, né, cara? Às vezes uma parada que você fala aqui, que a gente fala no Suformas Cash, a gente tem visto os comentários, inclusive, né? O feedback é muito legal, hein? O feedback é muito legal, cara. Então, eu sou apaixonado por isso, acredito muito nisso também. Não só gosto de falar, como gosto de ouvir também, tá? E hoje o tema, meus amigos, é sobre esse livro. Quantos conhecem esse livro? Ninguém conhece, não. A gente bastante, né? A gente conhece. Porque esse livro... Lá na empresa, todo mundo conhece. O nome desse livro já virou o livro azul do Anderson. Porque, cara, esse livro, ele tem uma proposta muito interessante. A proposta do cara, e o nome dele é Alberto Montalvão, daqui a pouco eu quero falar um pouco mais sobre ele, é sobre a vontade criadora. Ele defende, cara, que... E sem esoterismo, sem energia de fora. Fala de energia pessoa mesmo, energia interna. Ele defende que qualquer pessoa pode conseguir qualquer coisa. Que você consegue ter esse energismo, essa energia voltada para a ação, cria uma vontade que, às vezes, é implacável. Que é tipo isso que o Fer está falando aqui, sobre, não, quero ser isso aqui. E ele acorda todo dia focado. Isso é o quê? Isso é decisão. Não é talento, às vezes. Não é genética, não. Com certeza, não. É decisão, cara. Eu me decido a fazer tal coisa e eu vou lá e faço. E esse livro, cara, para mim, é um dos melhores livros que eu já li. Ele, a Bíblia também, eu gosto muito de ler. Tem muitas pérolas interessantes. E a gente vai falar sobre isso hoje. Por isso, você que está ouvindo aí o nosso Suformascast, ou assistindo o Suformascast, cara, não sai daí, porque eu vou te falar. Esse tema aqui é interessante. É um tema que, sinceramente, cara, trouxe mudanças para a minha vida, assim, de maneira absurda. Eu tenho certeza que esse Suformascast de hoje pode ajudar muito você, nem que seja uma parte ou outra. Com certeza vai ajudar você, seja na vida pessoal, profissional, espiritual, o que for, tá? Muito legal. E, gente, para começar, cara, eu queria ler um texto aqui. Escrevi ontem à noite esse texto para dar o tom do nosso debate aqui. Hoje a gente não tem aqui um entrevistado. O Fer, embora eu queira, o Fer tem pano para a manga aqui para a gente entrevistar ele em uns três episódios, pelo menos, né, cara? Hoje o Fer veio aqui, cara, pela experiência, porque é empreendedor, né, Fer? Tá aí. A gente tem uma história. O Fer empreende há mais tempo que eu ainda, né, Fer? Mais tempo que eu. Mudou, né, cara? Teve umas mudanças aí no decorrer da tua história. Mas, cara, empreendedor é isso, né? Para quem veio de baixo ainda, né, Fer? Com certeza. Então, os degrauzinhos aí que você passou... Cara, a gente às vezes erra bastante. Às vezes não, né? Erra muito no caminho. Mas acho que tudo contribui para a gente aprender e evoluir. Então, hoje eu estou muito mais maduro, com um projeto muito mais sólido. Sim. Inclusive, você é um cara que me inspira muito, assim, na tua caminhada e tudo mais. Valeu. E acho que agora a gente está acertando aí. Agora vai. Não, eu tenho visto, tenho acompanhado lá. Para quem quiser seguir, inclusive, né, o Fer... É o quê? Arroba Fernando Monteiro? O meu é arroba EuFernando Monteiro. E arroba BestSideFilmes, né? BestSide. É, o BestSideFilmes. Muito legal. Tem vários videoclipes lá. Vários filmes. Massa, né, cara? É, a gente curte também o trabalho do Fer. Então, vamos lá, gente. É um texto curto, tá, gente? E aqui está com as minhas palavras. Então, pode ter coisa errada, né? Deixa eu só falar para você. Para o povo prestar bastante minhas atenção. Porque lá no Suformas, quantas vezes a nossa reunião, ela acaba num texto desse, né? É verdade. Tipo, nessas palavras. E como você falou do feedback, os nossos feedbacks, eles estão sendo muito bons. E o que chega para mim, principalmente das nossas confeiteiras, das nossas parceiras, é que eles estão sendo muito inspiradores. Então, não só no empreendedorismo. Então, eu tenho certeza que as que já assistiram os anteriores vão se conectar muito com o que você colocou aí para a gente, principalmente com o Livro Azul. Acho que faz super sentido. E é muito... Manda ver. A gente fala isso com muito carinho, né, cara? A gente realmente acredita muito no que a gente vai falar hoje, tá? Manda ver. Então, vamos lá. Cara, a vida é dura. E essa é uma realidade inegável. Por mais que a gente queira simplificar algumas coisas ou torná-las menos ruins, algumas coisas são duras, sim, de serem conquistadas. E a gente já nasce sofrendo. Essa é que é a verdade. A primeira sensação que sentimos é o sofrer. Sabe-se que está tudo certo com o bebê quando ele chora. Depois crescemos, em alguma parte da caminhada, ficamos simplesmente obcecados em perseguir a felicidade. Em apenas sermos felizes, desprezando toda uma inestimável riqueza contida no sofrimento, no tédio e nos dias normais. A alegria é tão pontual que, nas nossas melhores memórias, os excelentes momentos são muito marcados. Mas os dias normais, os dias ruins, nós desprezamos e queremos fugir deles o mais rápido possível. Por que fazemos isso? Seriam esses dias um desperdício? Em dias assim, podemos nos sentir derrotados, sem valor, sem valor próprio e achando que nos dar bem não é para nós. Será? Será que alguns nascem muito melhores que os outros? Ou será que todos nós merecemos ou, ao menos, temos chance de um lugar ao sol? A gente quer falar disso hoje. O que a gente quer trazer e o que o livro vem trazer um pouco é... Cara, a realidade, primeiro, a vida é dura. E a gente pode ser otimista. E aqui é um otimista falando. Eu sou muito otimista. Eu tenho muita vontade de fazer as coisas. Mas, para mim, esse equilíbrio entre... Pera, as coisas não são tão fáceis. Eu vou precisar aplicar mais energia aqui. Eu vou precisar aplicar mais força. Eu não deixo minar o meu otimismo pelas situações ruins. Mas é um otimismo racionalizado. É um otimismo mais racional. Por quê? Porque as coisas vão acontecer. E, se você está calçado um otimismo em só coisas boas... Cara, você não dura duas semanas nesse mundo. Porque as coisas ruins vão chegar. Elas vão acontecer. E você precisa ter uma postura corajosa. Você precisa ter uma postura corajosa frente aos problemas. E essa teoria da vontade criadora, do energismo, ele é incrível. Só que ele traz base. Isso que eu acho mais interessante. Não é, tipo, essa energia barata... Não é algo espiritual, então, enfim. E nem é aquela energia barata de... Pô, acredite nos seus sonhos. Acorde cedo e, sabe? Tipo, esse positivismo tóxico, barato, não. A gente está falando aqui, cara... Que tem muito hoje, tá? De base psicológica mesmo, sabe? Então, aqui tem psicanálise aplicada mesmo. Inclusive, o livro, se você pegar aqui, para quem está assistindo a gente pelo YouTube, Psicologia aplicada ao comportamento. Então, cara, é aplicada ao comportamento humano. Não é autoajuda isso aqui. Isso aqui é psicologia mesmo. Tá? E uma coisa que eu queria falar, cara, eu acho que vale muito a pena, é falar como que eu achei esse livro. Sabe, cara? É uma coisa que, para mim, marcou bastante, assim, o momento que eu achei o livro. Eu estava muito ferrado, cara, na vida. Essa que era a verdade, né? Quem nunca? Para não falar o termo... Quem nunca, né? O termo correto do momento. O português coloquial, né? Exato, né? E, cara, foi um momento que eu chamo de deriva. Eu cheguei a nomear esse momento de deriva. Porque, cara, eu fui ser representante comercial de uma empresa, de uma indústria, de uma grande indústria. Cara, me apaixonei sempre. Que me apaixono pelas coisas, aplico toda a energia que eu tiver no meu ser. E fiz isso nessa indústria. E essa indústria fechou, cara. Ela quebrou, na verdade, né? Depois de um tempo, ela acabou falindo. E eu, cara, fiquei sem saber para onde ir. Porque, para mim, o meu futuro morava ali naquele lugar. E a hora que fechou, cara, eu falei, cacete. Acabou o chão. Não sei para onde eu vou, cara. Não sei o que eu vou fazer agora. E aí, essa empresa, como eu tinha feito um bom trabalho lá, era uma gráfica. Muitas gráficas vieram atrás de mim, assim, pedindo consultoria, né? Cara, pô, vem abrir mercado. Eu era especialista em embalagens, né? Então, vem ajudar a gente em embalagens e tudo mais. E eu ia, né, cara? Falei, pô, que legal. Consegui construir um nome no mercado, né? E tal, através do meu trabalho lá. Só que eu ia nas gráficas, trabalhava e conheci muita gente bacana. Energia ótima as pessoas, assim, que eu trabalhei. Mas eu não estava me encontrando, cara. E, numa sessão de terapia, eu até... A minha psicóloga estava falando, meu Deus, cara, as pessoas sempre disseram que eu ia me dar bem. E agora eu estou aqui, cara. Eu não sei o que fazer. Porque, pô, eu estou tentando os meus empregos, as minhas consultorias. Eu não estou apaixonado por isso. Eu não tenho motivação e tal, enfim. E eu falei, nossa, eu preciso me dar bem. Eu tinha aquele peso de me dar bem, assim, sabe? E aí eu falei, mas quer saber? Cara, se não der certo, também, eu vou largar tudo. Eu vou morar lá no sul da ilha de Floripa. E eu vou surfar todo dia. Cara, eu sou um bom vendedor. Eu sei, vou vender açaí. Bato minha meta de venda de açaí todo dia. E, cara, eu vou surfar. Vou criar umas galinhas. Vou comer só fruta orgânica. Eu falei, cara, me apaixonei pelo meu plano B. Até hoje sou apaixonado. E, cara, eu consegui desencanar do lance de se dar bem, sabe? É financeiro esse se dar bem ou é amplo? Tem amplitude? O meu, nessa época, André, era meramente financeiro. Eu queria ganhar dinheiro. Eu queria grana. É o que eu queria. É porque todo mundo fala, né? Ah, não é por dinheiro ou não precisa de dinheiro. Precisa, né? Precisa. Precisa. O lance é se você é escravo disso ou não, né? Sim. Dinheiro, todo mundo precisa. Mas o quanto é aquela música do Frejá, né? Que, na verdade, é um poema que... Eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também. Sim. É ele que tem que trabalhar pra gente, né? É, mas que você diga a ele, pelo menos uma vez, quem é mesmo o dono de quem. Então, cara, você tem que olhar pro dinheiro e falar, não, eu sou seu dono e não o contrário, né? Não é você que é meu dono. E o meu lance era financeiro, André. Eu queria ganhar dinheiro na época e tal. E aí, cara, só que o mais louco, e foi uma parada meio espiritual, assim, na minha vida. Foi totalmente espiritual, na real, assim. E começaram a acontecer algumas coisas depois disso, assim. Eu lembro que eu desencanei, falei pra algumas pessoas, falei, cara, eu preciso falar uma parada pra vocês. Eu abri mão de me dar bem. Eu tô satisfeito se eu não tiver uma vida cheia de grana, se eu ganhar mais ou menos. Eu tô aberto a isso. Não estou mais... Não, não quero, não aceito essa realidade na minha vida. Não, eu aceito. E eu vou buscar uma linha mais de satisfação. E eu comecei a procurar esse lance de, cara, o que eu gosto de fazer, de verdade? E é muito difícil fazer isso sem grana, tá? Realmente, eu vejo, assim, que, pra mim, foi uma mudança muito substancial. Porque é fácil, depois de conquistar algumas coisas, você botar um chinelo. É fácil você dizer que quer uma vida simples, depois que você tem grana pra bancar tudo isso. Mas, cara, você... A hora que aperta ali com a tua família, faz como? É isso. A hora que começa a faltar o dinheiro. A hora que bicho pega. A hora que bicho pega. Pra mudar isso, é complicado. E pra começar a ter esse pensamento também que você teve, né? Não deve ter sido fácil, né? Como que você... Não. Como que surgiu isso? Porque quando você tá apertado ali, aí que vem a insegurança, o medo, a ansiedade, né? Não, e isso aqui eu tô falando um processo aí de quase dois anos, né? Então, não foi assim, perdi o emprego, comecei a pensar... Não, é muito sofrimento, muito acorda sem motivação e tal, enfim. Mas pra encurtar, cara, eu cheguei a essa conclusão, e os meus pais moram em Alfredo Wagner. É um município que quase ninguém conhece, até se alguém conhece aí, fala pra gente, né? Eu não conheço onde é, Alfredo Wagner. Tem nove mil habitantes, é na Serra Catarinense. Serra Catarinense. Serra Catarinense. E é uma cidadezinha linda e tal, pequenininha, mas bonita. E um dia eu fui visitar eles no meio dessa deriva que eu chamo, porque a deriva é por quê? Porque não batia vento nenhum na minha vida, cara. Não acontecia nada. Eu não tinha propósito, eu não sabia pra onde ir. Não via a terra firme? Não via a terra firme. Eu não sabia nada, velho. E hoje eu sei que foi um dos momentos que mais me enobreceu na minha história. Mas aguentar aquilo no meio, bicho, cara, você não sabia quanto tempo você leva pra sair de uma deriva. E eu cheguei lá, cara, eu fui visitar a minha mãe, e, cara, achei esse livro na praça. Tava numa casinha, assim. Eu achei e falei, ah, cara, tava lá meio visitando, assim, meio de boa. Cara, sentei na praça e comecei a ler. Cara, eu li metade do livro na praça. Falei, meu Deus, o que é esse livro? Aí eu peguei a metade, comecei a ler pela metade e já achei incrível. Cara, aí eu peguei e falei, vou pro começo desse livro, cara, o contexto todo. Cara, eu comi esse livro, assim, de início já. Falei, meu Deus do céu. E me acordou. Existe a vida do Anderson antes desse livro e a vida do Anderson depois. Pós-livro. E, cara, e o que eu quero, que a gente quer aqui hoje, no Suformascast, é replicar isso, porque eu já falei esse livro pra muita gente. E já ajudou muita gente, cara. Então, hoje, com o Suformascast, eu quero criar escalonado esse alcance, porque eu acho que pode ajudar, pode mudar o mindset, a mentalidade de muitas pessoas. Tá? E esse livro aqui, ele é mágico, cara. Ele é muito louco. E você já deixou essa curiosidade, porque desde o nosso primeiro podcast, ele já tava aqui na mesa, né? Muita gente já veio perguntar sobre o Livro Azul. Hoje é o momento. Ele é mágico porque, assim, Scher, se você abrir ele em qualquer parte, ele tem uma parada boa pra falar, assim, sabe? Qualquer parte. Só falta hoje não ter aqui ao vivo, né? Ah, eu duvido, porque você já abriu ele algumas vezes lá na empresa. É verdade. Vamos ver aqui. Não vale escolher. Bate o olho e vai. Então, beleza. Enquanto o homem caridoso faz o bem ocultamente, dissimulando as suas boas ações, o vaidoso proclama o pouco que faz. O homem que espalha benefícios ocultamente mostra a verdadeira elevação de caráter, colocando acima dos juízos de um mundo transitório. Faz o bem porque é o seu dever sem esperar nenhuma recompensa e não procurando ali a oferir vantagem, deixando a grande lei o cuidado de fazer decorrer as consequências dos seus atos. Olha ali, cara. Não foi combinado, não, cara? Não, eu nem lembro de ter lido essa parte. Eu lembro de outras partes. Olha essa parte aqui, por exemplo. Muitos perguntarão como pôr em ação essas forças interiores e orientá-las até um mais alto ideal. Pela vontade forte, respondemos nós. Não vamos dar spoiler, né, gente? Caramba. Quem foi Alberto Montalvão? Gente, foi um mineiro. Esse cara era mineiro. Pouco conhecido. Achei até um blog da filha dele. E o cara queria... Ele falava, não, isso aqui não é autoajuda. Eu não quero isso aqui focado só em comportamento. Isso aqui pode ser uma revolução social no Brasil. E na época de 1950, esse livro. Esse livro aqui, vocês podem ver que está amarelo, né? Tipo, as páginas são amarelas. A linguagem ainda é muito antiga. Porque ele traz muito essa questão... É antiga. A linguagem, né? Tipo, você pega uns termos aqui ainda... Pega umas três... Como é que chama mesmo, Gui? A última reforma literária? Não, como é que chama mesmo? Enfim. Teve uma reforma literária, agora não foi? Reforma ortográfica. Ortográfica, obrigado. Eu acho que deve ser umas cinco gerações para trás. Mas tem muita riqueza aqui. Mas eu quero que vocês digam aí para a gente, pessoal. A gente vai começar aqui falando de autoconhecimento. E, Fer, o Fer que está aqui, velho, que... Empreendedorismo e tudo mais. Você falou aqui que você está amadurecendo, né? Os erros e tal, enfim. Cara, como é que é isso, velho? Tipo, porque para mim o amadurecimento está muito focado no autoconhecimento, né? Porque você vai escolhendo já... A pessoa madura já foca mais no que ela quer fazer. Como é que é para você isso aí, cara? Na tua história lá. Cara, na minha história foi assim. Desde pequeno, vou ser bem breve aqui, tá? Para não tomar muito tempo. Mas eu sempre curti vender. Sempre. Eu tinha 11 anos. A mãe de amigo meu tinha uma sorveteria. A gente pegava o carrinho, enchia de sorvete e ia vender na rua. Depois eu entregava jornal. Depois eu sempre vendia alguma coisa, assim. Sempre trabalhei. Desde sempre. Mas sempre assim, cara. Nesse lance de, pô, querer ganhar muito dinheiro. E toda a minha vida quase eu sempre fui atrás do dinheiro. De querer ganhar o dinheiro. E você falou ali, eu achei bem interessante, assim. Porque essa mudança de mentalidade no meio desse caos é algo muito difícil. Porque você falar quando você não tem nada. Você está quebrado. Não, cara. Eu quero empreender porque eu quero ajudar as pessoas. Cara, é um pouco de hipocrisia. Porque a primeira pessoa que você quer ajudar é você mesmo. Teve uma fase na minha vida que eu estava quebradaço, assim. Cheguei em casa, sexta-feira. Dia dos Pais no domingo. Cara, cortaram a minha luz. Eu não tinha luz em casa. Com duas crianças em casa. E aí, como é que você fala assim? Não, eu quero empreender, tipo, pra mudar o mundo. Cara, é muito difícil. É verdade, cara. Então, eu acho que todo esse caos que a gente vive em alguns momentos da vida serve pra você pôr a cabeça no lugar. E você fala, poxa, e agora? O que eu vou fazer? E de onde que eu vou tirar a força? E por que que eu vou persistir nesse sonho? Sim. Eu vou mudar agora? Não vou? Alguns momentos eu mudei. Cara, virei o jogo. Abri mão de emprego. Arrumei outra coisa e tal. Mas quando eu decidi, não, eu vou erguer a cabeça e vou dar a volta por cima, por quê? E aí, essa questão de você pensar, cara, é uma fase cruel, assim, que você chora bastante, você não tem motivação de levantar da cama, você não quer fazer mais nada e nada faz sentido. Você querer que o pai viesse, não, filho, vem aqui, ó, vou te dar um dinheiro aqui e se vira. Mas não é a minha realidade. Então, assim, essa fase, cara, de deriva, como você falou, é muito importante se você se permitir se conhecer e se entender os porquês das coisas, né? E uma parada que você falou, que eu acho que vale a pena explorar um pouco mais, que a gente sempre fala sobre propósito e tal, enfim. Eu vi um vídeo do Mac Gregor, que é o lutador lá de UFC, né? É do UFC. E ele falou uma parada, porque o propósito do cara, às vezes, beleza, pode ser salvar o mundo, pode ser sustentabilidade, pode ser questões sociais, mas, às vezes, cara, é dar uma vida boa para a família, tá ligado? Essa é a maior revolução que um pai de família pode fazer. Então, a gente não quer que trazer propósito barato, é pessoal, cara, é completamente pessoal. O Fer tem dois filhos lindos, né? Um casal que eu vejo tudo, cara. Um beijo para o Luiz do Fer. Um beijo para o Luiz do Fer, mas é, um beijão para eles mesmo. Mas os filhos deles são uma graça. E, cara, tem uma esposa também, né, cara, de muitos anos de casado já, né, Fer? 11 anos de casado. 11 anos de casado. O Fer tem 22, então eles estão casados desde os ontem. Mas, cara, existe uma nobreza muito forte nisso, né, Fer? Eu vejo que você, um dos teus propósitos principais, está muito escorado nisso. Cara, com certeza. Assim, eu, como empreendedor, eu tenho esse sonho de ter uma empresa grande, que você possa ter famílias. Então, hoje, a gente tem o nosso primeiro funcionário, assim, contratado, um colaborador que está ali junto. E, cara, o cara tem uma filha, o cara tem família. É legal poder ver que você está abençoando mais pessoas. Isso. Mas, antes disso, cara, a preocupação é a minha, né? Porque eu preciso pôr comida dentro de casa e a gente, como chefe de família, cara, como é gratificante você poder honrar com esse compromisso. Simples, mas, pô, poder comprar um brinquedo para a sua criança, poder comer algo diferente no final de semana. São coisas que, por muito tempo, a gente não tinha como fazer, cara. Dói os nãos, né? Exatamente. Então, você se priva de, pô, eu queria viajar, queria ir para a praia no final do ano. Quantas vezes, cara, eu deixei de viajar porque eu não tinha grana. Ainda quando o pai emprestava o carro, eu estragava o carro dele, eu gastava o dinheiro com o conserto do carro. É inferno. E quando está nessa situação, né? Eu nunca empreendi, né? Então, eu deixo com vocês. Mas é uma pergunta minha muito particular, porque eu já passei também por essa fase, né? De estar quebrado, de estar duro, de olhar para a filha e falar, não dá. Não dá. Ah, vai ter que esperar, né? A gente fala com amor, mas é o não dá, né? Hoje não dá. Mas eu penso que, na hora que você é um empreendedor, deve pesar um pouco mais para vocês, eu imagino. Porque você tem toda essa responsabilidade e daí quem está de fora, aponta o dedo, né? Porque o julgamento, ele vem, né? Ele fala assim, tá, mas não está dando certo. Por que você não vai trabalhar, né? Por que você não busca um trabalho e não é que isso não seja digno se trabalhar para outras pessoas. Eu sou muito feliz no meu trabalho, né? Por isso que eu digo, eu nunca empreendi. E eu trabalho para outras pessoas. Que é o intraempreendedorismo, o nome disso, inclusive. Justamente. É muito bonito. Deixo para ele falar. Não sei falar essa palavra. Só que quando você empreende, vamos supor, você é um dono, sei lá, de uma academia. A academia não está indo para frente, chega outro e fala assim, nossa, mas então por que você não vai dar aula do fulano? Ou então por que você não busca uma outra atividade? E às vezes eu imagino que isso deve pesar, né? Porque é o teu sonho. É o teu propósito. Mas como que você vai bater o pé se você está vendo que, tipo, está tudo dando... E a gente é muito prático para resolver o problema dos outros, né? Faz isso, não faz isso, faz aquilo, tá? É porque não está doendo? Isso. Não está na tua pele? Exatamente. Não é a pessoa que está falando dos nãos. Não é ela que está abrindo mão de coisas que, poxa, ela acreditava pra caramba. Que, inclusive, fazem parte da nossa estrutura, né, Fer? Eu acompanhei a história do Fer, a gente se conhece desde criança, né, Fer? Pô, desde sempre. Desde sempre. Tem tempo, então. Tem umas fotos, inclusive. Tem uma foto de TikTok ali. Tem 13 anos. Tem 13 anos já que eles se conhecem, né? Não? Não entendi. É que era casado... Ele tem 22 anos. É que ele está fazendo a conta. Comercial não para nunca de fazer conta. Deixa pra lá. Mas a ironia do André é assim o dia todo lá na empresa. Nunca pego nenhuma. Mas o Fer, ele... Cara, sempre escorou muito, né? Começou fotografando casamentos, fazia coisas, porra, bem legais o trabalho do Fer. E, cara, depois ele foi... Não, cara, eu quero gravar videoclipe, quero ir pras peças publicitárias, quero ser um grande diretor, né, cara? É diretor, né, Fer? Isso, diretor. Que é o que você faz. Já dirigiu, né, cara? Umas peças legais, videoclipes legais pra caramba e tal. E eu acompanho a evolução do Fer, assim. Cara, é puro sangue, né, Fer? É. A gente vê o Fer no Insta, mas, cara, quanta câmera vai nas costas, né, velho? De madrugada. É, cara, eu acho que é um perfil meu. Eu sempre achei muito legal você fazer coisas diferentes. Eu gosto de experimentar coisas da vida, assim, né? E eu tenho esse sonho, cara, de fazer coisas grandes. É algo meu, assim. Então, quando eu comecei a fazer foto de evento, antes era, cara, era surreal, assim. Nossa, eu sou um cara incrível. Depois, fazendo outros projetos, eu vi que não era tanto. Não era tão complexo. Comecei a fazer videoclipe. Cara, é sinistro poder fazer e tal. Hoje, a gente faz outros projetos. Agora, a gente tá se preparando pra rodar uma série. E é um projeto, cara, muito maior, assim, né? Algo cinematográfico mesmo. E eu vejo, caramba, os clipes que eram tão complexos, não é tão complexo hoje. Olha o autoconhecimento. E eu quero descobrir até onde eu posso ir, entendeu? Olha que massa. Cara, quem sabe daqui a um tempo eu tô no Netflix da vida. Então, essa é a ideia. Cara, essa é a ideia, velho. E aí... André, pode falar. Desculpe. Não, fazer um paralelo meio ridículo, tá? Na igreja, cantava, né, Fer? E se chama pra cantar e começam a falar que você canta bem, que você canta bem. Aí o problema é quando você acha também que você canta bem, cara. E altas caídas de cavalo, sabe? Você achar que, pô, eu tô liso. Enfim, é só um paralelo que eu achei bem interessante. Porque, cara, não era autoconhecimento. Isso. Quando eu achava que tava muito bem, tava legal, parecia que era escorregado. É, porque é uma linha muito tênue. A autoconfiança, né, pra soberba e a arrogância. Pra soberba. É muito tênue. O maior erro que eu tive na minha carreira, assim, foi em 2015 pra 2016. Eu montei um estúdio, tava, cara, enchendo a agenda de casamento. Tava bombando. Falei, agora eu vou ficar rico, né? Pobre, nunca teve dinheiro, entrou um pouquinho a mais ali, já... O que que eu fiz? Falei, cara, agora eu arrebentei, velho. E gastei. Gastei, 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 como se não vai ser amanhã. E houve? Comprei a moto que eu queria, comprei o carro que eu queria, sem o ar. Aí, o amanhã chegou. E aí, cara, por achar que eu sabia tudo que eu tinha dominado o jogo, cara, eu quebrei e fiquei, tipo, 150 mil pra trás, assim. Caramba. Tinha tudo e terminei sem nada, literalmente. Sem nada e no negativo, né? Negativo, cara. O último casamento que eu fiz naquele ano, tem uma foto que era bem emblemática no meu Instagram, mas a galera não sabe da história. Eu fiz aquele casamento com uma câmera emprestada, com um flash emprestado, com um carro emprestado, sem nada. Eu terminei o evento, era no meio do mato. Tem, né, cara? Muita coisa errada. Eu lembro que eu parei o carro e chorei, velho. Falei, caramba, acabou tudo. Você podia ter chorado lá no casamento, eles iam achar que tava emocionado. Já desabafava. Mas é isso, né, cara? É isso. Só que eu vou ter uma pergunta pra você, Anderson. Ou, enfim, pra quem quiser contribuir. Vamos falar do cara jovem, tá? Ele não tem essa experiência, não quebrou tanta cara. Então, eu também, eu empreendi... Lógico, eu sempre quis ter o meu negócio. Meu motivo nunca foi não ter chefe. Não era esse o meu motivo. Ou, tipo, viajar quando eu quisesse, ou ter meu horário, tá? Mas eu acho que eu não sabia qual era o meu propósito. Ou eu não tinha definido isso. Cara, existe uma fórmula desse autoconhecimento pro cara que é novo, pro cara que tá começando pra confeiteira que tá... Pô, acho que, sabe? Eu acho que é isso que eu quero. Cheio de dúvidas na cabeça. Só pra concluir ali, eu quero entrar nesse ponto do André. Tem uma frase que eu gosto muito, cara, que é... O começo de ser muito bom é acreditar que você não é tão bom. Sabe, cara? É você não... Beleza, eu sei que eu tenho potencial. Mas, cara, eu sei que tem gente melhor que eu também. Então, cara... Autoconhecimento de qualquer forma. Isso, isso. Você não pode ficar confortável, né? A vida não é confortável, né? E, cara, eu vou dar um recado aqui pra galera, cara. Se você tá se achando bom, seja a área que for, gente, o teu nível de exigência tá baixo. Tá baixo pra caramba. Por quê? Porque sempre tem gente melhor, sempre tem gente ralando mais, sempre tem gente estudando mais, com mais recursos, mais acesso à informação. Então, cara, a gente nunca tá bom. A gente nunca tá pronto, na real, cara. Nunca. A gente nunca tá pronto. E o lance é esse, né? Porque o Fer, né? Pegando a experiência do Fer. O cara jovem, né? Estoura. E, às vezes, cara, a virtude não dá tempo de acompanhar o crescimento do cara. O que acontece? Ele acha que foi fácil. E, conforme ele ganhou fácil, ele também gasta fácil. Porque ele fala, cara, me dei bem aqui. É a fórmula, né? Só que não tem experiência, né, Fer? Quantos anos você tinha, cara? 24. 24 anos, cara. Chega pra um cara de 24 anos, cresceu sem muitas oportunidades, né, cara, num bairro mais pobre, né? Fer, a gente morava no mesmo bairro, inclusive, né? E tal. Mas num subúrbio aqui de Curitiba, na região metropolitana. E, cara, chega pra uma pessoa assim e fala, cara, não, tô 50 mil reais na mão aqui. Fala, cara, pô, 50 mil reais, meu irmão. Cara, o que eu vou fazer? Eu vou gastar 50 mil reais. Tô feito. Porque eu acho que daqui a pouco eu ganho mais 50 mil. Só que o amanhã ouve, né? É, o amanhã vai chegar. E gastar é fácil, né? Só que hoje o Fer teve a resiliência de continuar. E, cara, qual foi a tua pergunta mesmo, André? Não, sobre isso. Porque o cara que é novo... Autoconhecimento. É. Ah, eu preciso saber quem eu sou ou o que eu quero da vida, mas eu não sei, sabe? Ou a gente tem uma boa mentoria, velho, pra chegar alguém e guiar. Ótimo. Que é alguém que com experiência já. Ou senão vai ter que ser que nem eu e Fer mesmo. Você, nós, aqui, talvez, na mesa. Que é ralando a cara no chão mesmo, velho. Se aventurando, explorando mesmo, sabe? É, nos últimos anos você foi um cara, inclusive, que me ajudou muito, assim, né? Foi um mentor, até. Obrigado por isso, cara. Aqui, publicamente. Quantas vezes eu falei, cara, tô com essa dúvida, tô pensando em fazer isso. O que você acha? Porque, cara, a tua bagagem eu acho incrível, o que eu já falei. E me ajudou demais. Só que, cara, no começo eu não tinha isso. Meu pai nunca me ensinou. Tipo assim, ele falou, cara, tenho que guardar dinheiro, mas eu não via isso tanto em casa. Sim. E você não aprende a fazer isso quando você é pequeno. As escolas não ensinam tanto a educação financeira e, cara, a gente acha que dinheiro vai vir sempre, como você falou. Então, pra quem é jovem, acho que essa questão de ouvir as pessoas é muito difícil. Porque eu olhava os outros errando e falava, cara, eu não vou fazer a mesma coisa que esse cara. Eu tenho mais talento, talvez, né? É, eu sou melhor que esses caras, entendeu? Então eu tinha essa arrogância, assim. E, cara, quebrei a cara, acho que, merecidamente, assim. É, como eu, né, cara, que queria ganhar 300 mil reais por mês com 23 anos. E, cara, e daí as pessoas falam, vai ganhar 15. Eu não queria, cara. E eu nem ganhava 3. Essa é a realidade, entendeu? Então, pra você ver, a arrogância do jovem, existe uma prepotência de quando a gente é jovem. Mas eu quero entrar nesse tema ainda, cara, porque eu acho que tem, há valor nisso também, sabe, Fer? Há valor nisso. Cara, qual que é a estrutura aqui do nosso querido e saudoso? Sabe que eu adoro conversar com a galera morta, né? Eu sou o Alberto Montalão, aquele dos meus principais amigos mortos. Tem vários outros mortos que eu conheço, né, e tal. Mas eu gosto muito dessas conversas. Ele estruturou essa vontade criadora da seguinte maneira, cara. Cara, você quer crescer? Você precisa... É super capaz. Você foi criado com uma energia incrível. Esse é o ponto. Só que, se você quer crescer, você precisa se conhecer. Você precisa de autoconhecimento. E, cara, um dos principais aliados do autoconhecimento é a dor. A gente já nasce com a dor, que a gente fica frouxo durante a vida e a gente quer escapar dela, do desconforto. A gente quer escapar do desconforto. A gente quer novela da Globo, a nossa vida. A gente quer filme de Hollywood o tempo todo. Só que a grande verdade é que a vida não é isso. Só que quando você entende o rolê da vida, quando você entende a prática da vida, cara, uma vez que você se conhece, que você ficou forte, que você olha para a dor não mais como, pô, quero escapar dela. Não, o momento é de dor, tá aqui, vamos conversar. Deixa eu ver o que eu vou aprender com você. Para que o teu dia seja, cara, com foco em aprendizado, para que a tua vida seja com foco em aprendizado, em evolução, em constância. Cara, aí você consegue pegar tudo isso e, cara, e aplicar energia. Por quê? Porque a tua expectativa não está mais em dias felizes. Ou seja, os dias normais e tristes para você também são úteis. Então, cara, o que desestabiliza um cara desse? Por exemplo, claro que vai haver instabilidade, vai haver emocional e tudo mais, mas é aquela questão da mentalidade aplicada a isso. Cara, tem dias que a noite é foda, né? Tem dias que é, cara. E você tem que aceitar esses dias, porque, cara, acontece na vida de todo mundo. Você pode ter 100 milhões na sua conta, você pode ter o que você quiser. Cara, tem dias que você vai sofrer. E também vão passar. Porque os dias bons, eles passam, os dias ruins, tudo passa. Como diria, aquela tatuagem do Neymar aqui, né? Então, ele, cara, é o seguinte, a estrutura é simples, tá? Autoconhecimento. Aprenda a sofrer. Cara, é isso mesmo. Aprenda a sofrer. E, cara, e aplique energia. Entenda que existe muita energia dentro de você. Não sofra por sofrer. Não apenas aprenda a sofrer e não aplique isso. Na dor é que a gente conhece os nossos maiores medos, as inseguranças, né? As nossas crenças, que nem o Fer falou, né? Ah, meu pai não... O que não é da nossa época. Desculpa que eu não sou, assim, da idade deles, mas... Mas, né? Agora que eu já entreguei minha idade... É, agora que eu já entreguei minha idade, não tem como. Mas, assim, e não é julgar os nossos pais. É o que eles tinham naquele momento. Diferente do que a gente tá tendo, graças a Deus, essa mudança toda hoje, né? Mas eles não tinham essa mentalidade de passar isso pra gente e da gente se entender aonde é que você tem as suas interferências e conseguir potencializar elas, né? Pra que elas virem recursos na sua vida, né? Porque tudo aquilo que você errou, ao invés de... Tudo depende do ângulo que você olha, né? Hoje você... É, você errou. Você tem duas opções. Ou você vai sentar no meio fio e chorar até as suas lágrimas esvaírem. Ou você vai pegar essa dor, né? Você até pode chorar, mas você tem que ter um momento de parar de chorar. Uma hora você vai ter que parar de chorar e falar assim, o que eu faço com isso? Daqui pra frente, o que eu vou acertar? O que eu vou fazer diferente? O que eu preciso mudar? Talvez não seja esse o caminho. E aí que a gente vai se encontrando. E aí é o autoconhecimento. A falta de recurso gera uma necessidade. E essa necessidade gera uma ação. Principalmente quando você tem um filhinho igual eu também, ali em casa, completamente dependente. Ele é completamente dependente de você, né? E aí surge a história do Brasil, a história do Japão sem terra, né? Sem recursos básicos e tiveram que se desenvolver pra isso e são o que são, né? Talvez pela falta do recurso. E às vezes o Brasil, que é um país tão rico, acabou sendo no jeito mesmo, né? Enfim, passar a perna e tudo mais. Eu quero trazer aqui, gente, o conceito de energismo aqui. Eu peguei uma frase desse livro aqui pra conceituar o que é energismo, né? Então o que ele defende? O homem é o que quiser ser. Eis a grande verdade da qual nascem os grandes destinos. Eis a verdade que deve resplandecer continuamente perante todos. Cara, eu acredito demais nisso. Então, nessa época que eu achei o livro, eu comecei a acreditar muito nessa parada. Falei, cara... Só que num trabalho, gente, assim, num trabalho de pensamento humilde, sabe? Não estou nem falando sobre a minha pessoa. Mas eu tentava trazer muita realidade pro pensamento. Cara, beleza. Steve Jobs. Steve Jobs é um cara que, pra mim, é uma referência. Eu gosto da pegada dele, da simplicidade, como ele criou as coisas. E, principalmente, da maneira como ele acreditou no que ele ia fazer. Ele acreditou demais. Mais que todo mundo. Levando porrada, hein? Muita porrada. Como todos que inovam. Teve seus defeitos, né? Também tenho minhas críticas ao Jobs. Mas, enfim. Mas o ponto é, cara, se ele conseguiu aquilo, como é que ele conseguiu? Acreditando muito. Cara, no que eu acredito? No que eu acredito pra eu poder focar a mesma energia pra poder mudar a minha realidade? O que eu acredito? Nessa parte, meu irmão, o autoconhecimento vai fazer toda a diferença. Porque, se a gente não sabe quem a gente é, como é que a gente vai saber pra onde a gente vai, cara? Como é que a gente vai saber onde aplicar a energia se as nossas referências, às vezes, estão em outras pessoas? Estão nos artistas? Estão nos influencers, tá? Entre nós, nos amigos? Mas eu vou. A vida me leva. A vida, literalmente, me leva. Mas a maioria de nós é levado, sabe? Pela vida, cara. Mas esse é o problema, cara. Talvez. Cara, eu vou perguntar uma parada pra vocês, velho. O Fer quer falar, Fer? Não, eu ia falar que isso é tão importante. Porque tem pessoas que dedicam energia, cara, a vida inteira pra algo que elas acreditam. Mas aquilo, tipo, não faz sentido. É algo que, no fim, não vai trazer o resultado que ela espera. Ou não é tão relevante quando ela acha que é. Eu conheço pessoas que são iludidas com projetos. Trabalham a vida inteira em prol daquilo. Aquilo, mano, não faz sentido nenhum. Entendeu? Corre atrás do vento, né, cara? Isso. É, porque... E aí tem que... Por isso que questionar é muito importante. E é autoconhecimento real, velho. É autoconhecimento real. Só que o autoconhecimento não pode ser descolado da realidade, né, velho? Isso é uma parada muito importante. Você tem que entender a praticidade do que você está fazendo também, né, cara? Isso é aplicável à realidade, de fato, né? Isso pode acontecer. Isso pode mudar. Eu acho que bons propósitos, eles são bons para os outros também, sabe, cara? Eu acho que esses propósitos muito focados na gente são muito questionáveis. Eu não sei de todos os propósitos do mundo, mas sei que os de grande sucesso que vejo foram muito focados nos outros. Por mais que a pessoa fosse muito até narcisista, cara, o projeto era nos outros, né? Ou foi um grande governante, ou foi um operador, ou foi um grande inventor, seja o que for, ele inventou para os outros, ele governou os outros, ele fez alguma coisa para os outros. E, cara, uma parada que eu fico doido, velho, fico maluco de pensar nisso, é que, cara, eu, desde criança, né, tive uma educação religiosa e tal, em algum momento, cara, eu tive um contato com Deus muito forte e que até se descolou um pouco dessa questão religiosa. Virou uma parada pessoal mesmo, assim. E uma coisa que eu fico doido, cara, assim, fico doido no bom sentido, é como Deus pensou na gente, assim, cara. Eu acho que ele foi incrível no que ele fez, assim. Só que, ao mesmo tempo, eu vejo que as pessoas não entendem, porque, tipo, às vezes a galera está focada muito em Deus, cara, e, tipo, pô, vou para o céu, pô, ele vai me dar o céu, ah, ele vai me dar o, sei lá, vai ressuscitar, vai, sei lá, várias promessas, né, que vem de Deus e são bíblicas e tal, e muita gente acredita. Eu também acredito, acho ótimo e tudo mais, mas até isso, cara, eu falei, não, cara, eu não quero me relacionar por conta desses pontos. Eu queria mesmo, é, cara, por quem Deus é, cara. Porque, velho, quando você entende, bicho, que Deus criou uma capacidade na gente de mudança, de automudança, de transformação. Cara, quando você entende que o teu propósito, meu irmão, é transformar, velho. O teu propósito é transformar a realidade, a tua e a dos outros. Foi para isso que você foi criado. Cara, quando você entende a funcionalidade de um produto, a gente usa muito melhor, não usa? Com certeza. Cara, quando você entende para que você foi criado, meu irmão, você deveria também mudar a sua postura, tá ligado? Você deveria saber, porra, para que eu estou aqui, cara? Eu estou aqui para transformar a vida, para servir e tal. E está tudo, as paradas estão todas claras na filosofia cristã. É fé mais ação. É fé mais ação. E as pessoas, só que as pessoas, às vezes, focam só a fé em Deus. Não, se você não se colocar em movimento, não tem como ele atuar nele. Aí Deus já meio que fez a parada na real, entendeu? Ele já te criou. Ele já te criou. Cara, olha a tecnologia que tem dentro da gente, velho. Olha a energia, olha a criatividade que exala da gente. Cara, se a gente botar vontade nisso, cara, você transforma a realidade. Você transforma. Pô, o Brasil é o país das transformações de realidade. Eu sou isso, o Fer é isso, a gente que está aqui na mesa. Somos isso, a gente transforma as realidades. Primeiro as nossas, mas com muita energia, cara. Só que, ao invés das vezes a gente focar nisso, cara, e focar no que Deus deu para a gente, a gente fica, parece, esperando, né? Fica esperando alguma coisa aparecer. E a gente concentra a nossa fé nisso. A gente acredita muito em Deus. Só que eu sempre falo, né? Que, cara, se você tem fé em Deus e não tem fé em você, é um erro, velho. É um erro, porque você é uma criatura... Imagem e semelhança. Dele. É como se ele tivesse errado, né? Não, ele errou isso. É como se ele tivesse duvidado, entendeu? Exatamente. Eu acho que o senhor manda bem e tal, mas no meu caso, eu acho que o senhor deu uma errada. Se eu puder contribuir com os empreendedores que nos escutam... Então, eu saí da faculdade, trabalhei em um lugar e depois de um tempo comecei a empreender. E uma palavra bem importante, que eu acho bem interessante, para quem está empreendendo, é coragem. E eu vou falar sobre sofrimento também. Então, no alto dos 10 anos de empresa, em que eu achava que era persistência, certo? Tem muito disso, né, Fer? Estou persistindo que uma hora vai dar certo. Como se fosse algum tipo de coragem também, mas no meu caso, era um conforto que eu tinha de que, meu, isso aqui vai dar certo uma hora, tá? Uma hora vai dar certo. Mas eu estava num momento muito importante, num evento, e que, na verdade, eu quero a evidência desse evento no banheiro, olhando para o espelho e eu querendo que aquele reflexo falasse comigo que, cara, sabe, tipo, o que vai ser daqui a 5 anos, 10 anos? Cara, vai estar bem. Vai dar certo. E, cara, foi algo tão extremo, esse sofrimento, que eu tomei a coragem de sair da empresa. Foi a coragem de entender. Nesse momento é muita coragem. Que não era persistência, que era perda de tempo e se foram 10 anos embora. E aí a vida acontece, mas esse sofrimento me levou a uma ação. Cara, o momento é importante. Cara, eu tinha que estar tão feliz aquela noite, sabe como? Tinha que estar resplandecendo, né, cara? E eu estava olhando para o espelho, torcendo para aquela imagem falasse, cara, calma, vai dar certo. Porque eu não tinha ideia nenhuma, cara. E foi coragem, cara, o que aconteceu. E olha que interessante, né, cara? Porque, André, até hoje, para você, foi uma das conversas marcantes para você, né? Essa conversa contigo mesmo, no espelho. Cara, num dia de festa, né? Um dia importante da sua vida. E, para você, o quanto foi marcante. O quanto disse sobre você, né, cara? Até hoje, para você, internamente mesmo, né? E é, André, perfeito, assim, não é nem uma analogia real, né? O que você fez. Mas é encarar a gente mesmo. Quem que é a gente, cara? Quem sou eu, né? Sou tão bom quanto imagino? Sou tão ruim quanto penso? Porque, às vezes, o problema não é você achar que você é bom. O problema é você achar que você é ruim. Cara, eu digo que, pô, ninguém é ruim o suficiente. Ninguém é, cara. Todo mundo é capaz de transformar. Todo mundo é capaz de ter energia suficiente dentro de si. Cara, eu sempre gosto de falar das mães, né? Mães. Às vezes, está lá no trabalho, né? Não, eu não sou capaz disso. Eu não sou capaz disso. Cara, faz a mulher ser mãe. Faz um homem ser pai, uma mulher ser mãe, para ver do que ela é capaz. Muito legal. É capaz de mudanças extraordinárias, cara. A energia está ali. As pessoas só... E ela se doa sem nem... Ela se doa sem... É uma doação que não dói, né? Porque para a mãe é tudo muito... Mas ela se enche de dúvida lá no começo. Será que eu vou conseguir isso aqui, meu pai do céu? Nossa, a insegurança. Fala assim, como que eu vou pegar esse bichinho? Será que eu vou dar banho? Não vou afogar ele na banho? Cara, minha esposa em casa, eu vejo vários momentos que ela está muito cansada, às vezes. E estressada. Porque, cara, duas crianças em casa é uma loucura, assim. Mas, igual ela fala, tipo, a gente não tem a opção de desistir. Cara, você é mãe, é mãe, entendeu? E faz o que tem que ser feito, entendeu? E eu não sei, cara, da onde que surge... Cara, para mim, Deus, de novo, né, cara? Ele tem uns planos, assim, que são meio escondidos no rolê. A gente não percebe, né? Mas, cara, eu penso que a gente nasce muito egoísta. Muito. Então, a gente nasce, chora. Você quer comer? Você quer a tua vontade na hora, meu irmão. Com o tempo lá, você vai namorar, você tem que ceder um pouquinho. Você casa, você já tem que ceder bastante. Já começa essa desconstrução. Quando você é pai, meu irmão, você abre mão de si. Se o pai sente a vibe de ser pai, não é todo o caso de pai e mãe que também, né? Mas o processo é... Cara, quando você vira pai e mãe, cara, você tira 60% de você e você vive em prol daqueles seres. E, cara, e olha só que interessante, porque a gente nasce muito egoísta. E a proposta de Deus é uma desconstrução do egoísmo, cara, até a velhice. É uma desconstrução. Você vai se abrindo a ser menos egoísta, cara. E eu penso, cara, parece que há nobreza em todo o caminho que Deus propõe, velho. E aqui a gente não está falando de salvação, estou falando de igreja, não estou falando de nada. Estou falando de flow natural, de fluxo, aliás, natural de ser humano, né? Que a maioria, que os nossos pais talvez viveram, vocês estão vivendo. Eu não sou filho ainda, mas só de ouvir vocês falarem, bicho. Me dá vontade, assim, claro, pela criança, mas pelo processo de enobrecimento também, sabe? Parece ser muito interessante. Mas não faz o mínimo sentido, se a gente for parar para pensar. Porque hoje, cara, quando eu quero viajar, eu viajo. Quando eu quero sair, eu saio. Mas eu olho para os pais e eles falam, não, cara, é cheio de privação. Não dá para sair ao que você quer, não é assim e tal. Mas eu não vejo ninguém triste falando isso, cara. E o Fertão aqui, ó. Quer marcar todo dia, gravar? É, mas agora o Anderson falando de Deus, né? E a gente falando de empreendedorismo, né? Como ele é um grande empreendedor, né? Deus que empreendeu e fez tudo isso, né? Mas o Anderson falou assim, quanto segredo, né? Quanto mistério, né? E ele deixa mesmo, porque pensa-se lá quando você fosse empreender. Que você falou, não, eu sou bom, eu faço melhor, eu faço diferente. Se você soubesse que ia doer, né? Que às vezes a gente não sabe o que tem no caminho. Você pode ser humilhado, você pode passar por necessidades. Você vai ter que abrir mão, você vai ter que se privar. Vai ter gente apontando o dedo, né? Porque o julgamento sempre está lá. Muitas pessoas, né, não fazem, às vezes, a metade do que você faz. Mas elas te julgam por aquilo, né? E te cobram por aquilo, né? E se Deus falasse lá, não, você vai empreender, tá, Fer? Você vai empreender e vai ser lindo. A sua empresa vai ser assim, assim, assado. Tá bom, Deus, o que eu tenho que fazer? Então, no caminho, vai ter um, né? No percurso, vai sofrer, vai passar, não sei o quê. Seria. Se você sabe que você vai sofrer, que vai doer, a gente vai. Muitas vezes a gente não vai, né? Porque vai doer. Então, assim, se ele contar o quanto vai doer esse processo, às vezes a gente não consegue encarar. Então, ele deixa isso escondido, porque a gente quer chegar no propósito. Mas pra chegar no propósito, é o processo. E o processo dói. Ou se o ser humano tem a certeza, se for, cara, é certo, tá? Vai por aqui, você vai sofrer um bocado, mas é certo. É, com certeza. É como se fosse um cheque, né? Eu vi você alguma vez em algum lugar, tem um cheque de 5 milhões de reais aqui pra você. Cara, é teu. Só que você vai poder pegar ele daqui a 5 anos. Entendeu? Como é que você vai viver isso? Cara, você tem certeza que você tem aquele dinheiro. Não tem como voltar, o cheque tem fundo. Cara, você vai mudar, com certeza. Com certeza. Você vai fazer o possível pra aquilo ser realidade. Com certeza. E é basicamente essa crença que eu acho que a gente tem que ter. Basicamente. Porque eu acho que uma parada importante é da gente entender o propósito da dor. Eu até quero entrar nesse tema aqui agora. Porque a dor... Tem uma frase aqui do Alberto Montalvão que ele diz assim. Livrar-se da dor, eis o motivo da covardia humana. É covardia, cara. Livrar-se da dor. Você tem que se abrir a ela. Porque ela vai... Cara, a dor acaba criando uma casca na gente. A dor, que eu digo, é o sofrimento. Aqui, que nem a gente está ouvindo essas histórias. Que nem a minha, que encontrei lá, estava na deriva. Ferrado de grana, sem grana. Cara, é nesses momentos... Pode ver, cara. Onde é que você criou a sua estrutura? Você não foi de frente para o espelho, né, Chir? Você com as suas experiências, eu com as minhas. Mas, cara, pega ver se o meu momento de lazer me construiu muito. Não. O meu momento de lazer foi o coroamento desses momentos tristes, na real. Porque eu soube aproveitar muito mais, com muito mais sabedoria, esses momentos de lazer. Porque a dor me construiu. Cara, quando você entende, eu acho que... E esse é o... Para mim, esse é um dos grandes segredos da vida, cara. É entender o propósito desses momentos ruins. Porque daí você acolhe ele. Você não foge mais. Não, é porque vai doer, né? Você fazer, vai doer. Mas você não fazer, vai doer. Daí você tem que escolher qual dor eu quero, né? Eu quero a dor de fazer, a dor de não fazer. Mais ou menos isso. Porque quando você é criança, você não quer dormir. Porque você nunca precisou ficar acordado quando você não queria, entendeu? Agora, quando você luta, você fica, cara, eu pago para dormir, né? Eu já vou dormir. E as crianças querem ficar acordadas, porque para elas é... Elas não sabem como é que ainda tem que ser privado do sono. É um exemplo, né? E uma outra coisa que eu jurei que eu não ia fazer, mas é porque... Analogia com musculação, né? Porque os caras ficam chatos, né? Quando você começa a treinar. Mas... Fica à vontade. Tem o Whey, né? Ah, tem o Whey, cara. Tem o Whey. Mas é o seguinte, cara. Uma das coisas que me apaixonou pelo esporte, que eu acho mais fascinante, é de como os atletas, os caras são resilientes, cara. E como os caras suportam a dor porque tem um objetivo. Você vê esses caras treinando, mano, é sinistro. Os caras vão ao extremo, assim. E eu vejo alguns vídeos, né? Vejo vários para motivar, assim, e tal. E os caras estão ali no limite. E o cara está aqui. Vamos, cara. É pela tua família, é pelo teu sonho. Você não quer ganhar? Ah, cara, vai, mais uma, mais duas. E os caras vão ao extremo. Por quê? Porque eles sabem onde eles querem chegar. E eles, cara, não vão abrir mão daquilo, entendeu? E o cara gosta de mostrar. Porque toda aquela definição, cara... É difícil. Teve um custo tão alto. Pô, que meu irmão, a hora que der, ele... É, eu não estou pronto ainda, mas no próximo eu venho de regata. Então, mas daí entra de volta, né? O autoconhecimento. Daí vai lá uma pessoa que não quer ter o mesmo caminho que o Fer sonha para ele. Daí a pessoa vai se esforçar tanto? Não vai. Mas, cara, eu tenho uma parada... E ela nem sabe o porquê. Porque ela não quer aquilo, né? Eu tenho uma parada com o esporte que é muito louca, assim. Eu acho que o esporte educa muita mente. Você acaba... A disciplina do esporte, cara, ela traz umas paradas para o trabalho, para os teus objetivos, que é muito interessante. Eu tenho uma parada que é o seguinte, cara. Eu olho um poste. Estou correndo no parque. E o meu objetivo é o poste, meu irmão. Eu não ando antes, tá ligado? Eu vou até o poste. Porque eu falo, cara, se eu andar agora, eu vou começar a procrastinar também nos meus trabalhos, vou começar a enrolar nas minhas paradas. Então, cara, se eu boto um objetivo, por menor que seja, eu tento cumprir aquele objetivo. E aí entra Deus de novo, cara. Porque... Ou a maneira como a gente foi criado, né? Cara, é a dopamina do objetivo, meu irmão. Você cumpriu o objetivo, tem dopamina. Pô, legal. Quero o próximo. Cara, você vai virando sedento para o objetivo. Por quê? Porque até o nosso corpo, velho, é criado para dar prazer, para dar uma satisfação quando você cumpre um objetivo. O nosso corpo foi criado para evolução, cara. Foi criado para evoluir mesmo. Foi criado para a gente passar por essa vida e ter um processo de evolução. Porque você sente prazer nisso. E é sofrendo, né? Isso é prazer, é sofrendo. Eu adoro, cara, correr. Corri lá 10 km. Hoje eu não corro mais tanto. Faço mais uma musculação e tal. Estava treinando boxe, estou parado, mas amo também. Mas, cara, eu amo aquele prazer do pós-treino. Tipo, sensação comprida, estou moído. Mas, cara, você vai sentindo sangue quente e tal. Fala, cara, é gostoso. E isso você educa aqui, cara. Esse é o principal. O esporte te traz autoconhecimento, cara. É verdade. O cara que corre, eu vou correr 5 km. E ele vai começar a cansar quando ele está em 4 km, 4,5 km. Ele corre 10 km. Ele sabe que ele vai correr 10 km. Cara, 4 km não é nada. É isso. E ele chega no 9, no 8,5, 9, e ele cansa. Ou tipo andar de bicicleta, cara, que eu comecei a andar mais agora. Você começa bem e roda. Meu irmão, a hora que vai chegando perto da sua casa, cara, o troço dá uma cansada. É impressionante. Independente de quanto você andou. É tipo indo no banheiro, né? Tipo no banheiro. Você que está chegando em casa, começa a apertar. É, eu esperto. Você aguenta duas horas, mas chegou perto, já era, né? É autoconhecimento. Tem uma frase aqui, André, que fala, cara, todo o corpo trabalha em prol de quem decide e corre atrás do que quer. As pessoas falam que o universo conspira a favor. Mas, cara, quando você decide na tua mente, meu irmão, que você quer um objetivo, as coisas conspiram. E eu não sei se as coisas conspiram ou se os problemas ficam pequenos perante o tamanho da decisão e da vontade da pessoa que decidiu isso. E aí a gente fala, ah, o universo conspira a favor. Eu acho que até rola. Eu acho que até rola. Eu sou super crente que Deus criou um sistema, entendeu? Cara, vamos lá. Botou energia aqui, meu irmão. Você botou otimismo, botou decisão. Cara, as coisas acontecem mesmo. A energia atrai também, sabe, cara? Então, eu penso muito que, cara, realmente começa a conspirar. As coisas começam a acontecer. Pô, na Suformas teve situações incríveis. A gente, quando pegou um barracão aqui, a Suformas tem cinco anos, para quem não conhece, é super jovem. É uma menininha ainda, né? Três anos de projeto nacional, cara. A gente pegou um barracão e, durante a pandemia, a gente cresceu bastante como empresa, embora foi um momento lastimável para a gente como humanidade. Mas, cara, os barracões do lado foram vagando, cara. É impressionante. A gente não tinha para onde crescer. A gente ia travar o nosso crescimento. A gente começou com um e vagaram quatro barracões ao redor do nosso, cara. Até hoje é uma parada que eu vou lembrar, assim, para sempre, sabe, cara? Do quanto... Você fala, não, cara, você está fazendo de uma maneira certa, você está com os seus valores bem firmados. Cara, é um objetivo nobre, cara. Você está ali trabalhando. É para você ganhar dinheiro? É. Mas, pô, tem um monte de gente trabalhando com a gente. Tem uma galera que depende da gente. Pô, você está focado num projeto que transforma a realidade, focado em empreendedorismo no Brasil, ainda mais em momentos de pandemia, alta de desemprego e tudo mais. Cara, parece que as coisas vão acontecendo assim, sabe, cara? Então, não adianta a gente entrar no ringue, meu irmão, para... Pô, cara, eu não posso levar nem um soco. Pô, eu não posso. Cara, você tem que entrar no ringue e falar o seguinte, meu irmão, não interessa quantos socos eu vou levar. Não interessa. Eu entrei aqui para lutar, meu irmão. Então, se eu sair daí, eu posso sair torto daqui. Mas eu entrei para lutar. Não me interessa o custo disso aqui. E empreender é a mesma coisa, cara. Então, cara, não me interessa, velho. Eu vou fazer acontecer. Eu acredito no meu produto, sim. Acredito na minha capacidade de melhorar meu produto, também. Bem, acredito na minha capacidade de melhorar a maneira que eu trabalho, também. Cara, se mete na estrada, meu irmão. Você não precisa estar pronto, não, cara. Bota a tua energia e vai para frente, cara. Uma outra frase aqui, para fechar essa questão que a gente estava falando sobre do energismo, né? O maior insulto à divindade... Está aqui no livro. O maior insulto à divindade é levar-se a uma existência improdutiva. Uma vida materializada, só focada em dinheiro, bruta, sem um objetivo elevado. Cara, você está só atrás de grana, meu irmão. Cara, isso chega a ser um insulto ao porquê você foi criado, a quem te criou. Isso praticamente é um insulto. Agora eu quero passar para a segunda parte, cara, que é a viagem ao eu interior. Então, beleza. Cara, uma vez que a gente entende essa questão da energia, eu quero ler até uma parte do livro aqui, gente. Muito legal, cara. Assim, ó. A alma humana é dotada de poderes ilimitados, potenciais latentes que dormem e que devem ser utilizados e extraídos constantemente para uma vida mais sã, mais feliz e mais completa. O homem, para ser digno da vida, deve voltar o seu eu sobre si mesmo, descer às sombrias profundezas da sua própria alma, procurar cada dia, cada hora, pelo esforço permanente, compreender o que se passa dentro de si mesmo. Descobrir a existência dessas forças ocultas, forças que esperam apenas o gesto libertador que as lance a conquista das coisas boas da vida. Cara, a gente tem lá dentro, adormecido, na maioria das vezes, todos nós temos, cara, tipo, eu acredito demais nisso, eu acho que dá para perceber pelo tom de voz, né? Mas, cara, por isso que eu falo sempre, né? Cara, eu acredito que todo mundo é capaz de fazer, velho. Por isso que eu acredito no empreendedorismo. E o nosso trabalho como Suformas, o nosso trabalho lá na Suformas não é, tem um monte de gente que ensina a fazer bolo, porque eu não sei. Mas, cara, se eu puder contribuir com essa mensagem, velho, de que, cara, você sabe fazer bolo? Sabe, cara. Mas se eu disser que se você quiser bastante, você sabe vender 100 mil bolos, se você quiser. Você bota fé que eu consigo, que você consegue fazer isso, que você é capaz de fazer isso? Ai, não, não boto fé. Não, cara, vamos trabalhar nisso. É super possível, cara. Ah, não quero isso, cara. Mas seja o que você quiser. Você não quer vender 100 mil bolos, você quer vender 100 bolos e viver tranquila dentro disso? Cara, é possível você viver tranquila com 100 bolos. É seja o que você quiser ser, velho. Cara, você consegue ser. Por quê? Porque a gente tem uma energia, porque a gente tem uma tecnologia, meu irmão, de ponta. O nosso corpo é uma tecnologia de ponta. E não é o meu corpo. Eu não sou mais inteligente. Cara, talvez eu estou mais decidido. Talvez eu tenha decidido tanto e tenha aplicado tanta vontade à minha decisão que eu conquisto algumas coisas. Não nada muito, porque eu também acho que o mundo é vasto de oportunidades. E hoje eu mantenho o foco para manter também a minha qualidade de vida e tudo mais. Mas, cara, dentro do meu escopo de decisão, eu aplico uma energia absurda, cara. Absurda. Sou mais talentoso que os outros? Eu não acho, cara. Talvez num ponto ou outro. Eu acho que... Eu vendo bem, por exemplo, dentro do meu autoconhecimento, eu acho que eu sou um excelente vendedor. Eu acho que eu sou um bom vendedor. Mas, pô, em outras áreas do empreendedorismo, da liderança... Pô, eu tive que ler muitos livros para isso, cara. E o que é isso? Decisão, velho. Vontade. Energia. Todo mundo sabe ler quase, né? Hoje, graças a Deus, o analfabetismo está pequeno. Cara, é decisão, meu irmão. É você... Você fala, pô, o cara lê bastante. Sim, cara, leio 20 minutos por dia. O que você faz 20 minutos? Você fica no Instagram? E é hábito, né? Ai, mas eu gostaria de ler o tanto quanto ele lê. Não consigo ler nada. Mas leia cinco páginas. Cinco? Vai colocando pequenas metas, né? Ah, exato. Põe cinco páginas. Amanhã você está lendo dez. E daqui a pouco está interessante. Quando você vê, você lê o meia hora. E quando você vê, você está comendo o livro, igual muita gente por aí. Um ponto desse que você falou tudo. Cara, você decidiu. Você quer fazer. Você tem vontade. Mas a ação, né, velho? Tipo, eu sempre falo, né? O que vai mudar a tua vida não é você planejar. É você executar o que você planejou, entendeu? PowerPoint aceita qualquer coisa. Cara, exatamente. Agora você... Pô, eu quero mudar. Mas se você não fosse atrás de estudar, você talvez se destaque no meio. Por quê? Porque, cara, o tanto você querer, você está estudando todo dia. Você está lendo. Você aprende mais que outras pessoas que... Ah, acho legal isso aqui, mano. Mas não vai atrás, entendeu? Cara, não existe almoço grátis, mano. Não tem aquela linearidade. Cara, está tudo certo. Pronto, cheguei, está tudo bem. É tipo um software, cara. Tipo, nunca vai estar pronto. Sempre vai ter melhoria. E aí, autoconhecimento também. Não, e quando o Fer fala ali, né, de colocar a ação, né, e você ir atrás. Porque na vida, eu aprendi, trouxe para a minha vida. Eu não lembro exatamente quem falou essa frase. Mas alguém falou e me marcou. Que a gente tem que viver do que a gente quer falar. E não ficar falando do que a gente quer viver. Porque é fácil. Ah, eu quero empreender. Eu quero, eu quero, eu quero. Então, faça. Né? Não é eu quero, eu quero. Não, eu faço, né? Então, eu empreendo. Eu cuido dos meus filhos. Eu sou confeiteira. Seja o que for. O que você colocou em prática. Você tem que viver aquilo que você realmente quer falar. E não ficar só falando o que você quer. Senão, você não sai do lugar. Trazendo para a nossa realidade, assim, agora, sendo talvez até mais realista, né? É muito bonito falar tudo isso, né? Mas, cara, como é difícil você, tipo, ser tão transparente e honesto com você mesmo para reconhecer que, assim, cara, eu preciso mudar. Porque, no geral, a gente prefere terceirizar a culpa, né? Cara, eu não consigo empreender porque o mercado está muito difícil. Eu não consigo fazer porque a concorrência é desleal. Smuletas. É, a gente coloca a culpa em várias pessoas, né? Mas nunca é a gente. Então, acho que, pelo menos para mim, assim, a mudança grande foi de reconhecer que, cara, é eu que preciso mudar, velho. Ou foi meu, não foi do mercado que eu fiquei sem vender. Não, eu administrei mal o meu negócio e quebrei. Então, acho que essa mentalidade é a mais difícil. Você falou uma vez também de aprender, de entender que, cara, é muito maior do que eu. Abri mão desse ego, de várias coisas, né? Que atrapalham o crescimento. Então, acho que o autoconhecimento vem muito nisso, cara. De você não ser orgulhoso e também ser sincero com você mesmo. Porque você pode postar no teu Instagram que você faz o melhor, que você faz isso, faz aquilo. Mas lá no fundo, quando você olha no espelho, você sabe o que você faz e o que você não faz. Entendeu? Cara, muitas vezes você consegue viver uma vida de aparências. Você consegue financiar um carro e dizer que você tem um carrão. Consegue comprar uma roupa de marca, ter duas, três e falar, pô, ando bem vestido. Mas no fundo você sabe, cara, que você está quebrado por culpa tua. Você mente para o outro, mas para você não, né? Exato. E a pior coisa é você mentir para você mesmo. Quando você começa a acreditar na tua mentira, velho, aí você entra num buraco muito fundo. Um caminho meio que sem volta. Cara, olha essa parte aqui do livro, cara. A vontade de viver, de transformar nossa vida, atrai novos recursos vitais. Cara, atrai recursos vitais. Eu acho impressionante isso aqui. Eu adoro que ele mesmo lê, ele mesmo se empolga e ele mesmo... Como se fosse a primeira vez, né? Enfocada para um determinado objetivo, a vontade trabalha mesmo durante o nosso sono, agindo como uma potentíssima corrente que mina lenta e silenciosamente todos os obstáculos. Cara, eu acho isso impressionante, velho. Mina os obstáculos, velho. É como se ele fosse lá e destruísse. E não é que o obstáculo sai dali. Cara, é que você começa a achar eles irrelevantes, cara. Fala, não, cara, minha vontade é tão forte, meu irmão, que eu não estou nem aí. Que mesmo dormindo, a estamina está aumentando lá. Eu li isso também uma vez. Quando você quer muito uma coisa e você decide, o teu cérebro não vai descansar. A tua mente não descansa enquanto ela não achar a solução para conseguir aquele objetivo, né? Mesmo dormindo, você tem essas... Eu já sonhei muitas vezes com projetos grandes, cara. A gente está tão, tipo, cara, eu preciso fazer o melhor, eu preciso fazer e vai acontecer. De sonhar, às vezes, uma semana antes do projeto ficar sonhando. Eu estou gravando e que está acontecendo as coisas, até coisas que talvez dariam errado. Eu consigo, no sonho, ver, putz, isso aqui não vai funcionar, né? Mas, cara, a gente mergulha naquilo e a cabeça não para de trabalhar, velho. É 24 horas a pessoa naquilo. A energia aplicada é aquele negócio. E a solução aparece, né? Aparece. Eu acho isso impressionante também, cara. Tem uma frase que eu gosto muito, né? Que é uma frase do Charlie Brown Jr. Mas, cara, me guiou muito, né? Eu sou da... Eu sou da frase do Charlie Brown, né, cara? Mas tem uma música, tem muitas pérolas escondidas ali dentro dessas letras, né? E existe sempre um outro jeito de se poder chegar. Cara, essa frase na minha mente, cara, ela criou uma semente que parece que nasceu uma araucária dentro do meu cérebro, assim, de tanta força que tomou, sabe? Existe sempre um outro jeito de se poder chegar, cara. Essa frase diz para mim o seguinte, cara, que... Cara, não deu de um jeito, não deu por um caminho, vai dar de outro e vai dar de outro. É que nem a água encontrando um caminho para continuar o seu caminho, cara. Encontrando um, sabe? Vai por cima da pedra, vai por baixo, não interessa, cara. Existir sempre um outro jeito de se poder chegar, cara, para mim, é... Cara, comecei o projeto, comecei. Cara, eu não tenho medo da verdade, meu irmão. Deu errado aqui, deu. Por quê? Por conta disso. Mas se eu já questionei que eu acredito no produto, acredito nisso, acredito em mim, acredito no meu time, acredito na galera... Meu irmão, eu tenho tudo o que eu preciso. A gente só precisa pensar num caminho alternativo para aquilo, porque, cara, vai acontecer, meu irmão. Está decidido já que vai acontecer. É bem intencionado isso. Está escorado em bons valores, em boas intenções. Isso vai acontecer, meu irmão. Então, existe sempre um outro jeito de se poder chegar, cara. Para mim, eu meio que não dou alternativa para não dar certo. Aceito derrotas. Eu até lido bem com derrotas. Não, cara, hoje é um dia de derrota, irmão. Até curta a melancolia, bota um Legião Urbana, tá curtindo lá. Mas por quê, cara? Porque é isso. Na guerra mesmo, você tem os momentos bons e momentos de derrota. A gente tem passado, né, André? E o sofrimento. Na empresa, né? Muito... Eu, André, a gente até saiu um pouco mais cedo da empresa hoje. Porque eu, André, é gerente comercial, eu, diretor comercial de marketing. E é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Falei, cara, a gente está chegando muito tenso para gravar esse podcast. Vamos sair um pouco antes, cara. Vamos sair antes, velho. Para aliviar um pouco a mente e tal. E olha só que interessante, a gente encontrando mecanismos dentro da nossa cabeça para continuar fazendo bem feito isso aqui. Porque isso aqui é importante. Quando você está nos rolos, né, com as coisas, os problemas, às vezes que acontecem no dia a dia, cara, você às vezes fala, não, pô, gravar um podcast, né, cara? Gravar o seu formoscast. Cara, isso aqui é muito importante, velho. Só que você tem que vir com a energia, sabe, fluída, limpa para cá também. Foco, né? Tem que vir preparado. Tem que saber lidar também, entendeu? Não, eu tenho meus problemas aqui, tá, deixa eu botar um pouquinho de lado aqui, pau. Vamos focar aqui. Mas ali, quando você falou da outra maneira de como chegar, puxando um pouquinho a sardinha aqui, né, para mim e o meu amigo Guilherme. Guilherme está atrás das câmeras, gente. A gente passou muito por isso na campanha Eu Não Lavo Forma, né? Anderson queria a campanha Eu Não Lavo Forma. E eu com os cabelos desse tamanho. Meu Deus do céu, o tamanho, né? E ele, eu quero tantas pessoas e falando ao mesmo tempo e não sei o que. E ele vai falando, você vai criando na tua cabeça e pensando, misericórdia. Misericórdia, como que eu faço isso? É engraçado que parece tão fácil na minha cabeça. Não, justamente, né? Ele fala assim, não, gente. E na sala, na sala dele, você chega lá, ele fala assim, então, vai acontecer assim, 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 a gente fica assim para ele. Você sai muito empolgado, né? Olha o brilho do olho desse menino. Eu já falei isso muitas vezes. Eu falo assim, nossa, brilha tanto esse zóio que ele me... Eu falo, não, é isso, é isso, é isso. Eu chego na minha sala e falo, ai, caramba. É tipo o espelho, né? Meu Deus, eu não consigo, né? Como que eu vou fazer? Choro no banheiro depois, mas eu não vou chorar. E na campanha do Não Lavo Forma, a gente teve muitos, assim, muitos não, mas a gente teve alguns desafios, né? E daí vem aquela coisa do colaborativo, né? Eu não posso sozinho, mas juntos a gente pode, né? E chegava lá, eu ou o Guine, Ander, tem essa situação, né? Vamos fazer. E a gente colocava energia, e não era aquele caminho, mas houve ali uma pedrinha, um obstáculo, e ele achava um outro, e aconteceu, né? É, e muito por conta da decisão, né? Sim. Porque eu pensava assim, cara, o projeto é bom, é, tem uma mensagem legal. Porque estava lindo, né? Na cabeça dele estava lindo? E ficou lindo, tá? E ficou lindo, né? Apesar do trabalho desses dois, que ficavam até meia-noite quase trabalhando, e, claro, mais um time também, que acompanhou a gente, as agências e tal. Mas, cara, era a decisão, velho. Então, quando chegava um problema para mim, ah, o influencer reclamou. Não, cara, bora, traz aqui, vamos conversar. Vamos conversar com ele. Reclamou o quê? Ah, reclamou... Transparência, né? Sempre uma transparência. É, porque eu falei, cara, se a gente fez bem-intencionado, eu não fiz para sacanear ninguém esse negócio. Se aconteceram erros nos processos, foram erros normais, velho. Não foram erros mal-intencionados. Eu não tentei enganar ninguém aqui. Então, é aquele lance de não ter medo da verdade mesmo, cara. Beleza, traz aqui. Eu errei? Não tenho dificuldade nenhuma em assumir meu erro. Acho, inclusive, muito nobre pessoas que assumem, entendeu? Cara, tá aqui, ó, meu irmão. Pô, me desculpa, cara. Não foi minha intenção. Respeito muito o teu trabalho. Ó, tudo baseado na verdade, cara. Então, para mim, isso é implacável, cara. Você lidar, você lidar com boas regras de jogo, regras transparentes, assim. Então, quando você decide uma parada e tá escorado em valores, assim, cara, é meio que não tem erro, entendeu, cara? Você vai lidar com as situações. E aí, você precisa ter energia pra lidar com o problema. É por isso que é importante a gente cultivar a energia. Porque chega uma hora que você tá sem energia, que você não lida mais com os problemas. Você tem que ter energia pra cada problema que chega na tua mesa, cara. Muito legal. Que baita, cara, que baita lição. Você vai fazer uma produção de bolo aí, tá? E, cara, você acabou usando uma coisa que não tava legal. E vamos supor que você entregou uns 10 bolos e, cara, ficou uns 10 caras com problema aí de barriga e tal. E eu sei que na hora é um baque porque tá a sua reputação. Você tá começando e tarará. Mas, cara, você fez na melhor das intenções e aconteceu de ter um, né, um ingrediente lá que não tava legal. Qualquer restaurante corre esse risco, né? E é um baita risco. Mas eu gostei, cara. Tipo, vem um lojista reclamar de uma entrega ou coisa parecida. Se eu pego e deixo pra lá, cara, aí que eu não vou dormir mesmo. Ó, o cara tá nervoso, o cara tá bravo. Por isso, por isso, por isso. Cara, você fez a melhor das intenções. Atendi ele. Acredito no meu produto. Fiz de tudo pra entregar da maneira correta. E não foi da melhor forma possível. Então, cara, atende o cara já. É isso. Atende o cara já. Já encara de uma vez. Tenha coragem. E que, cara, essa energia... A hora que você resolve, né? Você parece que você tá maior ainda. Você vai resolver... Resolve uma coisinha e você vai crescendo. E é energia aplicada, cara. Porque, ó, chegou errado e já aconteceu no início da empresa. Aconteceu com um grande cliente nosso, cara. E aconteceu um erro terrível, assim. Tipo, chegou muito desorganizado, pedido lá e tal. Aí, cara, eu falei, bicho, peguei uma passagem lá do Nordeste. Eu tava lá no Nordeste, fui pra São Paulo. Cara, sentei na mesa e falei, bicho, eu não fiz isso por querer. Mas foi um erro. Foi um erro de início de empresa. Cara, essa pessoa começou uma empresa já. Ela sabe que no começo a gente quebra alguma cara e tal. E eu vou lá e vou me demonstrar a minha intenção. Falei, olha, eu não tenho o que falar sobre o meu erro. Eu errei feio mesmo e tal. E eu não sei nem se você vai me dar uma chance. Eu só vim aqui pessoalmente. E, cara, eu paguei dois mil reais na passagem aérea pra ir falar isso na mesa da pessoa. Você podia não ter ido, né? Podia não ter ido. Aceitava. Já perdi isso. Manda de volta. Eu falei, não, cara, eu sempre gosto do lance, tô na guerra, mas vou ser nobre, né? Vou lá sentar na frente. E, cara, eu falei, não foi por querer, mas foi desorganizado. Não foi uma coisa de uma empresa séria que lida com uma empresa séria que nem a sua. Não sei se você vai me dar uma oportunidade, mas se você me der, eu te prometo não fazer isso aqui de novo. Eu prometo pra você. Só que, cara, eu não tava focado em ter a oportunidade. O meu foco era só mostrar que eu não tinha tido a intenção e que, cara, que eu ia me esforçar e tudo era tudo verdade. Essa pessoa me deu, eu trabalho com ela até hoje. Porque a pessoa sentiu verdade, cara. Eu posso ser até incompetente, meu irmão, mas se eu sou honesto, se eu tô sendo íntegro na minha procedência, cara, a pessoa pode não trabalhar mais comigo, mas pelo menos ela sabe que eu fui íntegro, que eu assumi a responsabilidade do meu erro, que eu não tive receio em demonstrar isso. E, cara, eu tô me arriscando, bicho. Você não começa pronto. E quem tenta começar pronto dificilmente começa ainda. Você vai errar, meu irmão, no processo. E os maiores empreendedores foram os que se arriscaram, né, cara? No teu caso como empresa, você não vai deixar de fechar uma venda milionária porque você nunca fechou uma venda. Eu não vou deixar de fechar um vídeo grande porque eu nunca fechei um vídeo grande. Cara, é oportunidade, você vai meter a cara e vai fazer. Você vai, manda ver, põe energia, faz o negócio com você, né? Mas assim, ó. Livrar-se da dor. Eis o motivo da covardia humana. Quando o homem se esquiva ao sofrimento, está afastado de si, sem que o perceba. Justamente o que engrandece e lhe dá elementos para um exercício espiritual de incalculável transcendência. É doloroso o espetáculo do homem que luta para mesquinhar-se, pois ele tem o dever de ser valente, deve dar importância ao que é de valor, preferir o que tem merecimentos, reconhecer a supremacia dos princípios. O homem fraco luta apenas para viver e raramente experimenta satisfações. Ao contrário do forte, que vive para triunfar. E nesse empenho, encontra sempre grandes estímulos, porque no esforço acha a compensação e o porquê da vida. Viver é lutar, avançar, criar, superar-se, crescer. E isto requer coragem. Até as árvores têm suas horas de coragem. O tronco tem que sofrer as investidas dos vendavais. E para subsistir, tem que aprofundar suas raízes no solo. Se saem vitoriosas, desenvolvem-se e crescem. É diante da tormenta, é pela luta que se comprova a resistência, tanto do homem como das coisas. A covardia anula o indivíduo. O covarde é um ser em perpétua fuga. Cara, é muito legal. Eu falei que precisava disso. Porque, cara, a dor... Só seguindo para a nossa conclusão do nosso Formas Cash, que, porra, eu queria ficar mais aqui. Podemos marcar um 2? Um livro azul 2? Um livro azul 2. Mas, cara, esse processo de autoconhecimento que a gente conversou aqui hoje, com a questão... Com essa... Não a paixão pela dor, mas, cara, não covardia para ela. Porque, cara, se uma parada é inevitável na sua vida, a dor é inevitável, adianta fugir? Adianta se acovardar? Não adianta. Então, se ela está vindo ao seu encontro, cara, faça o melhor proveito possível disso. E isso para qualquer fase da vida. E você começa a compreender melhor, cara, muito do sentido das coisas. Porque todo mundo sofre, velho. Como diria, né? Quem canta essa música? Todo mundo vai sofrer? Nossa, Marília Mendonça. Marília Mendonça. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Mas, cara, e é muito verdade isso, cara. Todo mundo vai mesmo, cara. E você sofre. A gente, talvez, vai chegar em casa e vai ter alguma questão que você vai lembrar, um e-mail que a gente vai ler e tudo mais, que vai te liberar o cortisol e você vai sofrer. Como é que você vai lidar com isso, né? Com os pequenos sofrimentos também. Cara, a maneira como você lida isso e depois reaplica a energia, cara, vai fazer toda a diferença, cara, no teu amanhã. Toda a diferença. E isso é para o hoje, velho. Isso, qualquer filosofia no mundo, da cristão, seja qualquer outra, vai mandar você focar no hoje. E, cara, só que o hoje, até hoje, eu tenho 34 anos. Eu tenho 34 anos, cara. É muito, é pouco a idade. Aí, pesou para mim. Não, mas todos nós. Pesou para mim. Porque a gente, é Sêneca que fala, né, cara, que você ter 34 anos, não quer dizer que você tem 34 anos de vida. Quantos anos você tem de vida? Será que dos 34, eu vivi 34, de verdade? Agora, quando a gente vive o presente, aprende com as experiências, quando você, cara, digere as tuas experiências, teus sofrimentos, seja lá o que for, cara, você realmente está vivendo, cara, então, você tem 34, 35, 30, 20, seja quanto for, cara, mas você tem 20 anos, tem gente de 50 que tem 5 anos de vida. Por quê, cara? Porque só passou pela vida, só passou, o sofrimento veio, reclamou, sabe, os desafios vieram, poxa, não, não quero, quero aqui, quero ficar de boa e tal. Cara, e às vezes a vida passou e não houve vida, só houve tempo, o cara só está a tempo aqui, a pessoa só está a tempo. Então, aproveitar, cara, esse processo, aproveitar o rolê da vida que nos foi dado, não é ideal, meu irmão, não é. Sofrer não é ideal, não é gostoso. Só que você vai, bicho, essa é a grande verdade. Se vamos, se inevitavelmente vamos, cara, então vamos aproveitar o melhor que temos dentro disso, né? Do crescimento através disso, né? É, exato. Então, gente, eu acho que merece mais um Soformascast do Livro Azul, do Anderson, que não é do Anderson, é do Alberto Montalvão. Eu não queria ir embora, queria dizer que a gente está chateada. Muito legal hoje, eu gostei de sentar aqui, eu fico olhando para a nossa arte, é muito bonito, hein, cara? Nossa, é muito bonito, eu sou muito apaixonado por isso aqui. Fer, quer dar um fechamento aí para a gente, cara? Cara, eu só ia, pensando no que você falou aqui, para quem está em casa, começar a empreender não é fácil, né? Cara, ainda mais nesse contexto que a gente vive, eu sei que muitas das pessoas que estão assistindo, são pessoas que começaram a empreender na pandemia, estão se virando como podem e tal. E não desistam de verdade, assim, né, cara? Por mais difícil que seja, quando você começa a sair do meio dessa, passar pelas folhas e começa a ver o céu, assim, cara, é muito massa, né? Então, hoje eu estou tendo os primeiros resquícios, assim, do que é passar por toda essa turbulência e vale muito a pena. Cada noite que você vira, tudo que você sofre, que você enfrenta, quando você começa a colher os frutos disso, né? Cara, é muito legal. Então, acho que vale a pena persistir, porque, cara, não tem outra opção, na real. Sim. Ou você se conforma e aceita o que você tem, ou você busca algo melhor. E eu decidi buscar algo melhor e que acho que todo mundo tem capacidade, a gente já falou sobre isso. Então, não desistam de verdade, porque, cara, poder compartilhar, poder inspirar outras pessoas. E o meu objetivo é que eu quero ser um case de sucesso, né? Eu quero ser vários pontos. Então, eu vou trabalhar para isso, porque, cara, todo mundo merece viver isso, né? E acho que a gente, como povo, como pessoas que batalham tanto, cara, a gente merece viver algo melhor. Com certeza, cara. Eu tenho certeza, Fer, você já é um case de sucesso, você sabe disso, né, cara? E eu acho, o que eu acho muito legal é que, seja o empreendedorismo, seja o que for, velho, seja o empreendimento que for, não precisa ser só dentro dos negócios, mas se o teu empreendimento é ser uma pessoa melhor, seja o que for, o esforço para isso, seja na academia, seja no esporte, ele te melhora como pessoa. Porque, para você empreender, você tem que lidar melhor com pessoas, você vai ter que se desenvolver nisso, vai ter que liderar, vai ter que se desenvolver nisso, vai ter que gerenciar a tua grana, vai ter que se desenvolver nisso, vai ter que ser um melhor ser humano. Cara, no final das contas, não é só grana. Embora, mesmo que o objetivo seja, inevitavelmente, daqui uns aninhos, você é uma pessoa melhor só pelo processo que você está vivendo, cara. Então, gente, vamos curtir o processo, vamos curtir a caminhada também, por mais que tenham aí, né, cara, esses desafios, essas lombadas, fazem parte, cara, vamos acreditar que isso é virtude, isso é virtuoso dentro da nossa caminhada. Valeu? Gente, muito, muito obrigado a todos que estão aí, tá? As que estão aí, o Guilherme me distraiu lá, eu ia falar, os que estão aqui, na real, né? Cara, não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, tá? Esse episódio aqui, ele vai ao ar, todo o Suformascast vai ao ar, sempre às terças-feiras, meio-dia, né, Gui? Sempre às 12 horas, a gente tem no nosso Spotify, o nosso canal do Spotify, Suformascast, e no nosso canal no YouTube, que é o canal da Suformas, tá? No YouTube eu acho irado de assistir, acho muito legal, dá uma vibe legal, às vezes você está limpando a casa, está fazendo alguma coisa, liga no YouTube, mas se não der, meu irmão, leva a gente para o treino, fazendo a receitinha, coloca ali no foninho, bota na JBL, que vai dar certo, cara, e a gente quer ser essa companhia para vocês, valeu? E dá para pegar os melhores momentos no Instagram também. É, tem uns cortes lá, as pérolas da Shirley, muito legal, valeu? Gente, muito obrigado, tá bom? Até mais, beijo, tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau. Valeu. Boa noite, tchau, tchau, tchau.